Fala, meus amores! No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma empresa que está pagando 16% de Dividend Yield, que é ela, a Copel. As ações da Copel, que desde o início do ano, valorizaram aproximadamente 9%, e muitos investidores comentam sobre ela. A gente vai falar daqui a pouquinho, resultados, indicadores, mas, antes de mais nada, meu amor, eu vou te pedir como forma de agradecimento, o seu like. Dá o seu like, por quê? Para o YouTube entender que você aí quer ver mais vídeos nossos, para que o nosso canal continue aqui sendo fortalecido por você. Então, dá o seu like, que você vai me ajudar muito, e também já comenta aqui embaixo comigo. Você aí investe nas ações da empresa Copel? Você investe na Copel? Compartilha aqui embaixo comigo que eu quero saber. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa empresa. A Copel, companhia paranaense de energia, gera, transmite, distribui e comercializa energia. A empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. A posição de prestígio da Copel no setor elétrico brasileiro é o resultado de 67 anos de experiência e competência técnica nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. E a volta, para mim, a Copel, que é responsável por gerar 4% da eletricidade no nosso país. E detalhe, gente, a Copel, que vocês já devem ter visto o símbolo por aí, é uma empresa do setor de energia elétrica. Setor perene, oscila menos. É uma empresa que, numa crise, a energia elétrica, o setor de energia elétrica se equilibra. E é por isso que muitos investidores começam, e além disso, pagam bons dividendos. Começam investindo por ações de dividendos, ações do setor perene. E eu sempre comento aqui, se você vai começar a investir, não vá nos setores mais arriscados. Vá em setores mais perenes, mais seguros, empresas sólidas. E lembrando que esse vídeo de caráter educativo não é uma recomendação de compra. Código da empresa na bolsa CPLE3, e olha só, hoje, eu tô gravando dia 9, tá, gente? Hoje está sendo cotada a R$6,65. Vamos lá, notícia na tela. Copel fecha segundo trimestre de 2022 com prejuízo de R$522 milhões por impacto tributário. Volta pra mim, a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma bela carga tributária. Agora, a Copel, amanhã, vamos ver o resultado da Copel. A empresa, pessoal, apresentou prejuízo de R$522,4 milhões. E no trimestre anterior, a gente vê aqui que ela teve um lucro líquido de R$957 milhões. O que a gente sabe é que a Copel apresentou um resultado negativo, mas por uma questão de carga tributária. Não é um resultado negativo recorrente. Tá certo, pessoal? Então, é isso que você tem que avaliar. De repente, foi um resultado agora, mas não quer dizer que ela vai apresentar sempre resultados ruins. E é por isso que eu falo pra estudar o histórico da empresa. Histórico de trás. Ah, Carol, vou estudar dois meses. Não. Três meses? Não. Quatro meses? Veja lá o histórico. Agora, Carol, quer dizer que o passado vai garantir o futuro? Não. Mas se a empresa teve bons resultados lá atrás, é sólida, é uma empresa que apresenta bons fundamentos, muito provavelmente ela vai se manter em uma posição de maior saúde financeira e de maior saúde aí num equilíbrio da Bolsa de Valores. Agora, a gente quer saber o quê? O crescimento da empresa. Como é que tá a valorização? Como é que tá o crescimento? A empresa tá ganhando dinheiro? A empresa endividada? Coloca esse gráfico pra você dar uma olhadinha aí na tela. Olha só o que a gente vê. Ela é uma empresa que tá sempre crescendo. Olha lá como ela cresceu, gente. Nos últimos cinco anos, tá aí o gráfico. Principalmente se comparar aí com o ano de 2017, olha lá. E também, em 2016, a empresa vem apresentando margem líquida crescente. Volta pra mim. E também, desde 2016, a empresa vem mostrando aí uma margem líquida crescente. Isso é muito positivo para os acionistas. A gente aqui traz fatos. Esse gráfico, a gente trouxe pra você, é um fato. Agora, tem que estudar. Aí sim, é algo que você tem que olhar. Os indicadores fundamentalistas. A empresa tem bons fundamentos. Vamos dar uma olhada, pessoal? Vou colocar no gráfico, mas eu também vou te explicar o que quer dizer, com uma forma simples, esses indicadores. Coloca aí na tela, por favor. Olha lá o que a gente vê. A empresa tem um P sobre VP de 0,82. Volta pra cá. O que é P sobre VP, Carol? Você vai me perguntar. Meu amor, veja bem. Preço da cota pelo valor patrimonial. Como assim? Toda empresa tem um valor de patrimônio. Seja o dinheiro que ela tem, seja... Vamos supor, nesse caso, as elétricas, os centros. Somando todo o patrimônio, quanto tá o preço da ação? É positivo em relação ao valor patrimonial? E é isso que significa o P sobre VP. Quando está abaixo de 1, indicando que a ação está barata perante o que ela tem, perante o valor do patrimônio. E o que a gente vê aí da Coppel? Está em 0,82. Ou seja, abaixo de 1, indicando que a ação está com desconto. Está barata. Olha lá, PL de 3,77. Carol, volta pra cá. O que é PL? PL é o tempo que você, investidor, investidora e eu, por exemplo, demoraríamos pra ter o retorno em dinheiro de volta pra nós. Ou seja, 3,77 anos aproximadamente pra gente ter de volta o nosso dinheiro que a gente fez ali o investimento na Coppel. Gosto de olhar aqui liquidez corrente. 1,40. O que é isso? É a empresa ter dinheiro, a empresa estar sossegada com caixa para honrar com as dívidas de curto prazo. Toda empresa tem dívidas aí de 12 meses, dívidas de curto prazo. E a empresa tem que ter dinheiro pra se manter. Acima de 1, está com a liquidez ok. Margem líquida de 19,65%. O ROI da empresa, pessoal, em 21,79% volta pra cá. O que é ROI? É o retorno que a empresa te apresenta com os nossos investimentos também. Os acionistas investem e a gente quer saber o retorno disso. A empresa está retornando bem? Acima de 10, 15% eu gosto, tá gente? Isso é uma opinião pessoal. Não quer dizer que seja a mesma que você. E está com o ROI aí de 21,79%. O ROI que olha aí, 12,62%. Volta pra mim. Agora, todo mundo gosta de ganhar dividendo. O que é dividendo, Carol? Eu não sei. Não tem problema, meu amor. Dividendo é uma parte do lucro que você ganha ali da empresa. E quanto mais ações, mais dividendos. Quanto mais tempo você fazendo investimentos constantes, mais dinheiro. Por isso que eu falo, pessoal, investe uma vez, mas continue seguindo. Continue investindo. E olha o que a gente vê no gráfico da Copel. Então, a gente sabe, olha o pico que deu. Ela pagou aí nos últimos meses 15,96%. E olha a média da empresa. Olha aí o gráfico. Teve subidas, tem uma média sim. Ela paga, né, dividendos. Ela tem uma média de dividendos boa, mas volta pra cá, não é constante. Então, ela teve um pico aí. Teve dois picos, né, como a gente vê, de pagamento de dividendos. Mas também teve ali baixas. Então, avalie. Agora, Carol, eu vou avaliar uma empresa só pelos dividendos? Não. Aquela empresa pra você tem futuro no longo prazo? Aquela empresa pra você é promissora? Apresenta indicadores que te interessam? Então, tudo isso, outros indicadores, o lucro, a receita da empresa é positiva? Então, gente, tem outros indicadores que fazem sentido. De repente, você ter ações ou não, aquela empresa na sua carteira. E por falar em ações com potencial de crescimento, eu vou deixar um card aqui, meu amor, pra você, com 10 empresas com potencial de crescer. Empresas que são... Olha, vai lá, tem surpresa, corre aqui nesse vídeo. Talvez tenha ações que você não imagina. Corre aqui nesse vídeo depois desse e já confere. Ok, meu amor? Espero que tenha te ajudado. E comenta aqui embaixo. Você aí investe na Coppel? Comenta comigo. O que você acha da empresa? Mas vem aqui comentar e já dá o seu like nesse vídeo. Me ajuda, me fortalece. Um grande beijo de luz, meu amor. Eu sempre falo. Vou a Brasil, vou a muito longe. Ótimos investimentos pra você. Quem investe o futuro agradece. E até o próximo vídeo.